Apenas 3 ingredientes e você vai fazer uma refeição econômica e saborosa. Para essa receita, vamos precisar de 500 gramas de batata. Vamos ralar as batatas nessa parte mais grossa do ralador. E vamos precisar de um tomate cortado em rodelas. E me conta aqui nos comentários de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Em seguida, vou passar as batatas para uma tigela e vou temperar. Vou colocar uma colher de chá de sal e vou mexer bem. Depois, vou adicionar também 3 ovos inteiros e vou mexer novamente. Gente, essa receita é muito fácil de fazer. Fica muito deliciosa e eu tenho certeza de que todos da sua família vão gostar do resultado. Para continuar, em uma frigideira, vou adicionar um fio de azeite de oliva ou óleo. E vou espalhar bem com a ajuda de um pincel. Vou colocar uma parte da mistura que fizemos aqui na frigideira. E já me conta em qual cidade nosso vídeo está chegando para eu te conhecer e te mandar um super abraço. Vamos espalhar essa mistura aqui sobre toda a frigideira. Após isso, vou adicionar algumas rodelas de tomate por cima. E vou colocar também queijo mussarela ralado. A quantidade aqui é a gosto. Caso prefira, você pode acrescentar o queijo em fatias também. Coloque mais uma camada da mistura e espalhe bem. Se você tem ideias de receitas novas, já me conta aqui nos comentários para eu saber. Vou deixar fritar em fogo baixo por 20 minutos mais ou menos. Não deixe de fazer essa receita aí na sua casa. E depois volta aqui para me dizer como ficou. Adoraria saber. Passado esse tempo, vou virar com a ajuda de um prato e deixar fritar o outro lado por mais 5 minutos. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita de hoje. Então escreve aí nos comentários. Eu amo batatas. Quero saber quem assistiu até aqui ao nosso vídeo. E a nossa receita está pronta. Agora é só se deliciar. Aqui eu vou cortar em pedaços pequenos e servir. Olha a maravilha que ficou. E você pode rechear com presunto, queijo ou da forma que você preferir. Essa receitinha é perfeita para você estar fazendo tanto para o seu café da manhã, quanto para o lanche da tarde. É muito deliciosa, com poucos ingredientes e muito fácil de fazer. Todos em casa amaram o sabor dessa receita maravilhosa. E tenho certeza que não será diferente na sua casa também. Uma combinação de receitas para agradar todos os tipos de paladares. Já envia esse vídeo para todos os seus amigos aprenderem a preparar essa receita para você na próxima vez que você for visitá-los. Deixe uma nota aqui embaixo de 0 a 10 para eu saber se você gostou do nosso vídeo de hoje também. Eu espero demais que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus e te vejo no próximo vídeo.